Projeto Info também aqui na Feira da Pichincha, olha, arrasou, não arrasou? Olha, é a maior pichincha, você tem que vir aqui pra conferir, só vendo pra conferir. Eles estão aqui em parceria com a Xerox, então os produtos da linha Xerox, eles estão me dizendo aqui que os preços estão imbatíveis. Imbatíveis, imbatíveis. É mesmo? Olha, nós temos uma verdadeira pichincha na Xerox XJ8C, 1200x1200 DPI de resolução. Uma impressora profissional a preço de banana. Olha, para com isso, olha só. É a Feira da Pichincha da Informática, mas temos também alguma coisa de banana. Tem que ser legal, os preços aqui tem que ser legais e a Projeto Info fornece isso pra você. Tem aqui uma configuração muito legal, preste atenção. Esse é o Celeron 400, qual a configuração dele? É o Celeron 400, ele é expansível até 213, 600 MHz. Nós temos gabinete, fonte de alimentação e placa-mãe padrão ATX que é recomendado pela Intel. Legal. A máquina vem com Super HD de 8.4 GB, vem com kit multimídia de 52 velocidades, que é o mais rápido que tem. Tem a placa FaxBot prontinho pra internet de 56KV90, monitor de 14 polegadas, Windows 98 original. 10. Quanto você tá fazendo? Apenas 1.799 em 3 vezes sem juros. Gente, que legal. Olha só. Se você quiser um Pentium 3, que é um avião, gente, olha, vale a pena. O Pentium 3, 450, na mesma configuração, né, Celso? Na mesma configuração, padrão ATX e mais. Essas máquinas vêm com... Olha que 10. ...HD removível. Nota 10 pra vocês. Em 2.199 em 3 vezes também sem juros. Sem juros. Eles estão, sabe? Olha, Projeto Info você sabe, domingo de Moraes, 1286, 5751440. De segunda a sexta das 9 às 20, sábado das 9 às 18. E aqui na Feira da Pechincha, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, sábado e domingo, das 10 às 22, sexta das 14 às 22. Aqui no Pavilhão Amarelo da Expo Center Norte. Mas tem que vir pra pechinchar. Pechincha mesmo? Se não der a promoção, se não der tempo de alcançar a promoção da pechincha, vamos pra loja, vamos fazer a mesma coisa. Aperta ele que ele faz um superpreço pra você.